Pessoal, os perus voltaram nesse sábado. Olhem só, essa é a fêmea. Estou aqui no quintal da minha vizinha, a Mônica Lale. Como é que, qual que é o são que faz o pavão, hein? Esse é peru, farina, larga a mão de ser burro. Alguém sabe o são do peru? Faz aí pra nós. São lindos, né? O do pescoço azul é o macho. Como que eu sei? Porque eu sei, ué. O mais bonito é o macho. Estou brincando, a fêmea também é bonita. Mas o macho é um pouco mais bonito, né? Vocês já viram o macho quando está querendo se acasalar? O que ele faz? Pesquisa aí pra você ver. Esse macho parece que está querendo voar, ó. Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Agora a fêmea, obediente do jeito que é, tenho certeza que vai querer ir lá onde que está o marido dela. Vai lá com teu marido, vai. Quer ver? Agora vai. Pronto, eu não falei. Olha um gatão. Passou um gato aqui também. Me perdi aqui. Não sabia se filmava a fêmea voando ou o gato escapando. Pessoal, esses perus andam por toda a região aqui. Agradecimentos aí à minha vizinha. Mônica, lá ali. Olha, pessoal, na casa da Mônica, olha que flor mais linda do mundo. Essa aqui se chama de São João, né? Como é que chama essa flor, Mônica? Não sei. São Joaquim, São Jorge. Acho que é de São Jorge. Ó, falei o nome de três santos pra descobrir qual era o verdadeiro. Acho que é de São Jorge. Tchau.